Eu sou é literalmente as duas palavras mais poderosas do mundo inteiro. É a frase mais poderosa de todos os tempos porque você literalmente incorpora a consciência divina. A maioria das pessoas usa a consciência para dizer, eu não sou, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, ou ainda, eu estou separado de Deus, Deus está lá no alto. Você é Deus e eu sou Deus. Eu sou Deus e você é Deus e todos somos deuses. Tudo neste universo inteiro é pura energia. Tudo o que você é, é a individualização desta fonte. Tudo o que você é, é a individualização de Deus, do Espírito, de qualquer palavra que você queira usar. Você é uma individualização disso. Cada célula que você é, toda a energia por trás do seu pensamento, cada fibra de matéria do seu cérebro, é energia pura. É uma ilusão que você não seja uma parte de Deus e essa ilusão é o que torna muito mais difícil criar e manifestar as coisas que você deseja na sua vida. Acreditar nesta ilusão é algo que não faz a lei da atração funcionar para você. É quando você acredita nesta ilusão que você cria sofrimento, estresse e incapacidade de manifestar o que você quer, porque você acredita que não é Deus, que Deus é algo inatingível, lá longe, que só os bons e puros de coração conseguem. Quando falamos que você é Deus, é no sentido de que a força criativa do universo está dentro de você. Você não está separado de tudo o que deseja manifestar em sua vida. Você é uma manifestação individual da força criativa do universo. Você é isso. Aceite e acredite. Se Deus está em mim e Deus está em você, Deus está no dinheiro, Deus está em sua alma gêmea, Deus está no trabalho que você deseja e Deus está na casa dos seus sonhos. Deus também está em tudo neste ambiente físico onde você está neste momento. Isso significa que você não está separado de tudo o que deseja, você não está separado de Deus. Ao declarar as três palavras mágicas, Eu sou Deus, você declara que cada grama do seu corpo é uma parte santa, é uma parte divina, é uma parte digna. Você é digno, você é Deus, faça disso a sua afirmação. Repita junto com a gente agora. Eu sou digno, eu sou Deus. Saiba que você é Deus, isso é tudo o que você é. Você pode atrair o que quiser em sua vida porque já está conectado a esta poderosa força, porque Deus está em tudo. Essa é a chave da manifestação, este é o segredo. Comece a afirmar, eu sou Deus. E observe o que vai acontecer em sua consciência. Observe o sentimento que começa a evocar em sua consciência. É esse sentimento onipresente, avassalador e inexplicável de poder e pura perfeição que flui através de você. Nós te convidamos a usar esta afirmação. Nós sabemos que muitos de vocês estão ouvindo isso agora e dizendo Isso não é bem verdade, eu não acredito totalmente. Não importa. Comece a afirmar e você vai ver como este poder vai realmente se manifestar em sua vida. Recursos não são o seu problema, sua idade não é o seu problema, o seu tipo de corpo e peso não são o seu problema. Nada disso é um problema. O único problema é que você parece não lembrar que você foi criado, a imagem e semelhança de Deus. E isso nada mais é do que dizer que você é Deus. Você é a imagem dEle. Você é uma parte de Deus aqui na Terra, materializado em forma humana. Veja Deus dentro de você. Veja Deus dentro de todos ao seu redor. Veja Deus em seus pais, em seus filhos. Veja Deus em seus colegas de trabalho. Veja Deus em seu chefe. Veja Deus em seu carro. Veja Deus no carro que você deseja. Veja Deus no dinheiro que você quer. Veja Deus na casa dos seus sonhos. Deus está em todas as coisas. E quando você percebe que todos nós estamos conectados, que somos um só, quando você percebe que é tão importante começar a enviar amor para tudo, apreciar tudo isso, não há necessidade de ódio, não há necessidade de ciúmes, porque tudo é Deus, tudo existe, tudo está manifestado. Só basta que você abra o fluxo e receba. A partir de hoje, afirme, confirme todos os dias. Eu sou Deus, eu sou digno, eu sou Deus e tudo será maravilhoso para você. A partir de hoje, afirme, confirme todos os dias.